Tchau rapaziada, corte de hoje aí ó, vou estar usando 5 cores, rosa fluorescente, preto, verde fluorescente, verde escuro e prata. O corte tem 16 cortes, é uma cruz, cruz dafiada, com 16 cortes, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui ó, no meio, a faixa aqui tem 6 de largura, aqui ó, dá o dobro da régua. Ó, uma faixa no meio de 6 de largura, mais ao lado da faixa com 6 de largura, mais 3 faixas da largura da régua, que dá uns 3 centímetros. 3 faixas da largura da régua do lado esquerdo, e do lado direito mais 3 faixas da largura da régua, dessa maneira aqui ó. Ó, o total vai ficar 7 faixas, 6 fina e uma grossa no meio, vou dar os cortes e já volto com vocês aí pra embaralhar as cores. Tchau rapaziada, voltando aí ó, dei os 7 cortes aqui ó, tudo certinho. Aí aqui é o seguinte, a gente vai pegar aqui a faixa do meio ó, vai manter ela aqui ó, colocar até aqui em cima ó, mantém ela no mecha, aí pega do lado dela aqui ó, e faz a embaralhação ó. A primeira cor de cima joga pra baixo. Essa daqui ó, nessa segunda, a segunda cor de cima ele vai jogar pra baixo, que aqui no caso é a preta ó, uma, duas, duas cores de cima joga pra baixo. Nessa daqui ó, três cores de cima joga pra baixo, que aqui no caso é até a verde aqui ó, roda, treta e verde ó, três cores de cima joga pra baixo. E aqui nesse maior aqui ó, quatro cores de cima joga pra baixo, que aqui no caso é até a verde ó, quatro cores de cima joga pra baixo. Você pode pegar a última de baixo aqui ó, e jogar pra cima. E do outro lado aqui mesmo esquema ó, primeiro aqui ó, dessas faixinhas, a primeira cor joga pra, joga pra baixo ó, pra ficar preta. A segunda aqui ó, tem que ficar verde, verde clara, que igual a essa ó, aí é duas pra baixo, duas cores pra baixo ó. Primeira, rosa, e a segunda, preta, duas cores pra baixo. E a terceira aqui ó, três cores pra baixo, tem que ficar verde escuro. Então é só procurar aqui ó, verde escuro ó. Uma, duas, e três que é a verde escuro, três cores pra baixo. E aqui ó, tem que ficar prata, desse lado aqui. É só tirar aqui. Pega a última de baixo, e joga pra cima. Vai ficar dessa maneira aqui ó. Agora é só colar tudo aí. Colar tudo na sequência certinho, o jeito que tá aqui, e já já eu volto com os próximos cortes, beleza? Voltando aí rapaziada, após tudo colado lá na sequência, a folha de vocês vai ficar dessa maneira aqui ó. Quem quiser fazer um tipo alistrado assim ó, fica da hora também. Bem louco, ainda mais se for nessas cores aqui ó. Ó, mais um tipo de corte simples aí, pra galera que pede aí, faz cortes simples, faz cortes simples aí ó. Só acompanhar os vídeos, que os vídeos mostram mais de dois, três cortes, mano. Só vocês prestar atenção aí ó. Tá pra ver se o estradão dá hora. Agora a gente vai pegar, mesmo que a gente fez aqui, a gente vai fazer as faixas, mas só que na horizontal. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui ó, aqui vai ser o meio aqui ó. Aqui a gente vai fazer uma faixa de seis centímetros da largura dessa daqui ó. Mais sentido na horizontal. Embaixo dela a gente vai fazer mais três faixas de três centímetros, que é da largura da régua aqui ó. Mais três centímetros, é, mais três faixas embaixo. E em cima da faixa mais grossa, mais três faixas da mesma largura da régua, da três centímetros. Três centímetros ponto cinco. Aí agora eu vou dar os cortes aqui e volto com vocês pra embaralhar as cores, beleza? É nóis, mano. Voltando aí rapaziada, dei mais oito cortes, agora na horizontal aqui ó. Mesma coisa que eu dei os cortes aqui, eu dei na horizontal. A faixa do meio mais larga, que seis centímetros. E o restante da largura da régua. Agora é o seguinte, agora a gente vai fazer assim. Mantenha o meio aqui ó, que é o meio, não mexe aqui. Vamos pegar essa faixa aqui de baixo. Pega a primeira cor de cima e joga pra baixo. Agora vamos aqui ó, na segunda faixa. Pega a segunda cor de cima, duas cores de cima e joga pra baixo ó. E aqui no caso é o prata e o rosa. Joga pra baixo. Na terceira aqui ó. Pega três cores de cima e joga pra baixo. E aqui no caso é o prata, o rosa e o preto. Joga tudo pra baixo. E aqui ó, na parte do bico, a gente vai pegar a última de baixo e jogar pra cima. Agora aqui ó, o mesmo esquema que a gente fez aqui embaixo. Pega a primeira cor de cima e joga pra baixo. Aqui ó, duas cores de cima e joga pra baixo. Que aí no caso é o prata e o rosa. Joga pra baixo. E aqui ó, três cores de cima e joga pra baixo. Uma, duas e três. Joga as três pra baixo. E aqui ó, na parte maior aqui, a gente vai ter que mexer também. Pega a última de baixo e joga pra cima. Pra ficar igual o bico aqui ó. Agora é colar tudo e vai ficar dessa maneira aqui ó. Eu vou colar tudo aqui e volto mostrando pra vocês como que ficou as coisas aqui irmão. É nóis, tamo junto. Voltando aí rapaziada, o porte-reporte cruz taqueado ficou pronto. E ficou dessa maneira aí ó. Aqui ó, o prata ó. Cruz praça. Aqui ó, a cruz rosa. Aqui ó, uma cruz preta. Aqui ó, a cruz verde. Aqui ó, a cruz verde escura. E acabou. É isso aí mano. Vou tá voltando aí com a última parte do vídeo. Chapando um pico, ó. Com esse fogo. Pegar um papel desse daqui, tá chapando. Um pico tá mostrando pra vocês como ficou, beleza? É nóis mano. Tamo junto. Salve rapaziada. Voltando aí com a última parte do vídeo mano. Bem show mano. Tá bem estiloso. Mano. Paz aí que fica da hora. Fica show de bola. Com pipa. Quem gostou do vídeo, deixa like aí pra ajudar o canal mano. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. É nóis mano. Tamo junto. Bora colar papel mano. Fui. Tchau. E aí